Atenção aventureiros, é hora de relembrar o que já aconteceu no nosso Aventuri. Teve muita diversão e agitação, mas também teve muita emoção, foi incrível. Teve muitas histórias legais e lições que só aprendemos quando temos Jesus como nosso super-herói. Os melhores momentos do nosso Aventuri, você confere agora. No seu, no meu, no nosso Aventuri News. Olá, Manu, tudo bem com você? Tudo sim, Gabriel. Confesso que nem dormi essa noite. Sabe como é que é, né? Empolgada. É verdade, o Aventuri até agora está muito legal. Que tal a gente conferir essas novidades? Roda a matéria. Alô, alô, amiguinhos. Olha eu aqui de novo. Ah, não gostei não, viu? Vou fazer de novo. Alô, alô, amiguinhos. Venturinho no pedaço. E hoje eu não estou sozinho não, viu? Minha super, mega, power HD full amiga, Venturinho está por aqui também. Oi, amiguinhos. Ai, eu estou tão feliz por estar aqui. Está tudo tão lindo. Ah, meninas, vamos parar de conversinha e vamos logo conferir as atividades que já rolaram por aqui no nosso super Aventuri. Bora? Oi, como é seu nome? Gerald. E qual é a atividade que você mais gosta? Do copo que tem que, que tem que a bolinha pular em cada copo. Qual a brincadeira que você mais gostou? Eu gostei da que você tem que pescar o peixe. Oi, qual é seu nome? David. Como funciona essa brincadeira? Aqui eles estão tentando fazer meus discípulos, né? Serem pescadores. Você gosta dessa brincadeira? Demais, está muito legal. Você gostou dessa atividade? Eu gostei muito. Como que tem que fazer? Tem um túnel de plástico que aí você tem que atravessar e tem um monte de água. Como funciona aqui? Aqui é um cantinho de oração. Nesse cantinho as crianças, elas passam por quatro passos da oração. E aí, eles vão levar esse tapetinho para casa e em casa eles vão pedir, eles vão poder todos os dias repetir esses quatro pontos de oração. Olha na terra! Pequeno gigante! É isso aí, pessoal! E ainda não acabou não, hein? O Aventuri ainda vai ter um monte de atividades super legais. A gente se encontra por lá. Tchau, amiguinho! Tchau, Venturinho e Venturinha! E agora vamos para mais um desafio do nosso Aventuri News. Um quiz bíblico para ver se nossos aventureiros sabem tudo de Bíblia. Enquanto nossos amigos leem as perguntas, você também pode participar. Responda daí bem alto. Qual é a resposta certa? Combinado? Com qual desses elementos Davi derrubou o gigante Golias? A. Uma espada de ouro. B. Uma pedra. A. Ou C. Uma espingarda. Qual é a resposta certa? B. Uma pedra. Certa resposta! Antes de pedir ao rei que não destruísse seu povo, o que Esther fez? A. Orou e jejuou por três dias. B. Comprou uma roupa nova. C. Ligou para uma amiga. Qual é a resposta certa? A. Orou e jejuou por três dias. Certa resposta! Qual foi o primeiro milagre de Jesus? A. Curar uma criança. B. Fazer o cego enxergar. C. Transformar água em vinho. Qual é a resposta certa? C. Transformar água em vinho. Certa resposta! Qual o personagem bíblico que passou uma noite dentro de uma cova cheia de leões? Daniel, Davi ou Isaac? Qual é a resposta certa? Daniel. Certa resposta! Quanto tempo a Diana ficou dentro da barriga do grande peixe? A. Uma hora. B. Três dias. C. Cinco minutos. Qual é a resposta certa? A resposta certa. B. Três dias. Certa resposta! Parabéns, Aventureiros! Eu quero ouvir palmas! E na nossa última noite aqui no Aventuri, eu quero saber o que nossos amigos aprenderam por aqui. O maior presente desse Aventuri foi, sem dúvidas, estar mais perto de Jesus. E para isso, todos os Aventureiros já têm uma nova companheira de aventuras, para que esse Aventuri seja inesquecível. A palavra de Deus é em nossas mãos e em nossos corações. A lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra. E luz para o meu caminho. Por amor a Jesus, farei sempre o meu melhor. Escondi a Tua Palavra no meu coração. Para não pecar contra Ti. O Senhor é o meu pastor e nada de faltar já. Ai, que lindo! Fiquei emocionada, Gabriel. É verdade. Nenhuma lição é mais importante que a Palavra de Deus. O nosso Aventuri News fica por aqui. Obrigada pela sua presença. E nunca se esqueçam, Aventureiros. Jesus é o nosso herói! Até o próximo Aventuri! Tchau! Tchau!